Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre este cartão aqui, o Zencard. O Zencard é um cartão de crédito na função pré-pago, controlado pela Zencard. Então é mais uma conta digital que veio aí, está no mercado há algum tempo, né? Pouco falam da Zencard, mas é uma controladora de cartões pré-pagos da bandeira Mastercard, tá certo? E que nós vamos tratar aqui no canal hoje dessa conta digital para ver se também ela vale ou não a pena ter essa conta digital Zencard. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Pessoal, vamos lá então falar um pouquinho do Zencard, como que é, se vale a pena, se tem tarifas. Fica ligadinho, vamos ver tudo e destrinchar esse cartão aqui, Zencard. Como todos os cartões pré-pagos, ele também anuncia que é um cartão sem consulta ao SPC e Serasa, devido a ser um cartão pré-pago, ou seja, não consulta SPC, não consulta a Escola de Crédito, porque ele não te dá crédito, é um cartão pré-pago, tá certo? Quem conhece cartão pré-pago sabe o que eu estou falando, referente para que serve um cartão pré-pago e o que é uma conta digital. Então eu vou mostrar para vocês tudo o que pode ser feito na conta digital Zencard. Primeiro que você não precisa ter uma conta bancária, então, vamos supor que você não pode abrir uma conta em banco, que está com algum problema, então, essas contas pré-pagos, ela facilitaria a vida dessas pessoas que não pode ter uma conta de crédito, né? Que não pode ter uma conta em banco, seria para você, então, uma conta pré-pago. Porém, ela te dá alguns benefícios, como se fosse uma conta corrente, tá? Então vamos ver quais são os benefícios dessa conta Zencard. Então você pode comprar pelo aplicativo ou pelo site, compras em lojas e sites virtuais, tá certo? Você pode usar o cartão no Brasil e fora do Brasil, no exterior, usando a função do cartão Mastercard. Se você estiver fora do Brasil, você vai usar a moeda local, tá certo? Então se estiver nos Estados Unidos, vai usar o dólar, tá? Se for em outro país aí que tiver o euro, será o euro. Então você pode sacar o dinheiro com o cartão nas lotéricas e nas redes Sirus, tá? Onde tiver a bandeirinha Sirus, você vai poder utilizar, tá? A bandeirinha Sirus. Então as empresas podem trabalhar com premiação para funcionários com esse cartão e também fazer o pagamento de funcionários com esse cartão. Então a empresa abre uma conta jurídica, cadastra os funcionários e pode pagar os funcionários através desse cartão também. Repósito você pode fazer na lotérica também. Então você vai levar o cartão, tem um código de base aqui atrás e você vai apresentar para depositar na sua conta na lotérica, tá ok? Você pode fazer pagamentos com cartão em alguns sites, como por exemplo, fazer compras e pagamentos como Netflix, a Sky, Paypal, GGtex, Google e Tunes. Você pode fazer transferências para contas da sua particularidade e também transferências entre cartões e ZemCard. Você pode também controlar suas despesas através do SMS que chega no seu celular a cada operação que você faz, tá certo? E você pode fazer recarga de celular também por SMS, tá ok? Para solicitar o cartão ZemCard, basta você solicitar no site. O valor é R$14,90 para ter esse cartão, tá ok? Chega na sua residência, tá certo? Ele vem com o seu nome, ele vem nominal, ele vem nominal ao pedido do cartão. Então se você pôs o seu nome, vai chegar no seu nome aqui o cartão, tá certo? Como todos os cartões pré-pagos, vocês sabem que tem um limite. Então cada cartão pré-pago tem um limite aí, tá? Para usar mensal, para usar diário, tá bom? Vamos falar então das tarifas do cartão ZemCard. Fechando a tela comigo, vamos ver então as tarifas. Então tarifa de aquisição do cartão R$14,90, tá certo? Recarga do cartão na lotérica R$4,00 por recarga. Recarga do cartão por boleto R$3,00 por boleto. Mensalidade R$5,00 por mês. Tarifa de saque R$5,90 por saque. Transferência entre cartões pré-pagos ZemCard R$1,50 por transferência. Segunda via do cartão R$14,90. Tarifa de consulta do saldo SMS R$0,25 por mensagem. Consulta saldo no caixa 24 horas R$1,25 por consulta. Transação internacional R$4,62 por transação. Tarifa de inatividade da conta semestral R$5,00. E DOC e TED para outras instituições financeiras da mesma titularidade R$8,90 por transferência. Lembrando que um boleto é grátis por mês. Estas são as tarifas do cartão ZemCard, controlado pela ZemCard administradora, com a bandeira Mastercard. Tá ok? Vale a pena, Leandro, ter um cartão desse por esse monte de tarifa? Bem, pessoal, tem cartões pré-pagos da mesma categoria que não tem tantos benefícios como esse tem, né? Quando você fala benefício, é uma recarga de celular por SMS, pagar em lotérica, fazer depósito na lotérica, sacar em lotérica, sacar nos caixos de 24 horas, usar em aplicativo de celular, como eu falei, vários para vocês, parceria com a maquininha de cartão móvel Direct Pay. Então, tem várias transferências DOC e TED para outros cartões, né? Depositar o dinheiro na conta corrente, utilizar o cartão de débito, o cartão Mastercard, ZemCard. Então, tem vários benefícios. E aí, quem tem que saber se vale a pena ou não é você. Você tem condição de pagar R$5,00 por mês de tarifa? Você tem condição de pagar por operação que você faz X valor? Então, você tem que saber se vale a pena ou não. Tá certo? Se você tem conta em banco já, não tem necessidade de ter um cartão pré-pago, né? Agora, se você não tem condição de ter uma conta em banco, não pode utilizar um cartão de crédito, porque você precisa de um cartão de crédito para você utilizar nessas lojas que eu falei para você, então faz uma comparação de outros cartões pré-pagos, que eu já fiz vários e vou continuar falando, vocês aí têm uma noção de quantos pré-pagos eu já falei e de quantos pré-pagos que você realmente vale a pena ter ou não. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão ZenCard. O abraço de hoje vai para o Jefferson Mundi. Jefferson, meu amigo, um grande abraço. Próximo vídeo vou falar do Visa Infinity do Banco do Brasil, conforme sua solicitação, Jefferson. Com o Rodrigo Ruas, apresentador do Viagem Cultural, né? Rodrigo Ruas, um grande abraço, meu amigo, meu irmão. Estamos ligados, hein? A minha amiga Alistair Ferreira de Brasília. Brasília está sempre ligada no meu canal aqui. E com o meu amigo Pedro também, de Brasília. Está sempre ligadinho aqui. Pedro, um grande abraço para você também. E para Alistair Ferreira, que pediu um abraço e estou retribuindo para vocês. Tá certo? Pessoal, este foi o vídeo de hoje referente ao cartão ZenCard, pré-pago, uma conta digital, controlada pela administradora ZenCard. O slogan é, seja Zen você também. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.